Apita o árbitro, bola rolando na 18ª rodada, penúltima do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebeu do Internacional aqui no Barradão. Olha o lançamento do Kleber pra entrada da área, chegou o Tinga, tentou dominar, sobrou pro Leandro Damião, Tinga, meteu pra fora! Um vacilo incrível dos dois zagueiros do Vitória, do Anderson Martins e do Wallace, que vão pra cima do juiz reclamar de alguma coisa. Veja aí, o Tinga chega, furou. A primeira vista, olhando assim, não me pareceu ter acontecido nada de mais importante, ó. O que houve foi uma forada do Anderson Martins. E aí o Juliano ficou com ela, bem recuado aqui o camisa 10 do Inter. Deu uma escorregada, mas conseguiu virar bem o jogo, porque o Kleber tem um corredor pra descer ali pela esquerda. Tentou a jogada por dentro, olha a chegada do Tinga, posição legal, vem a batida, vinha fora! Defesaça do goleiro do Vitória, uma bola no chão, quicando na grama e lá no cantinho, como você reviu aí na imagem por trás. Veja essa aí, ó, mais uma pra você. Ela quica no chão e o Biafra vai buscar a bola dificílima. O Begidio agora tenta ali por dentro com o Henrique, se enroscou no Matias, não houve nada segundo o juízo, o jogo segue. Matias limpa o lance lá pro lado esquerdo com o Kleber. Kleber tenta a bola esticada, buscando o Juliano, a posição é legal, olha, ajeitou de cabeça, olha o toque da minha, o Viafra! Quando o Ney toca a bola por dentro, veja aí de novo o lance, a furada do Anderson Martins, né? Deixa comigo, vai lá pra frente. Olha o lançamento do Sobis lá na segunda trave, o toque do índio, a bola vem pro meio, subiu o sorondo, o zagueiro tirou, olha o índio, meteu pra fora! Há uns certos vacilos nesta zaga do Vitória, hein? Dessa vez o zagueiro tirou, mas tirou pro meio da área, hein? E o curioso que é uma boa zaga, o Wallace e o Anderson Martins são jogadores estáveis, não são altos. Wanderson liga o contra-ataque, tá desarrumado o Internacional, Elkerson, ele vai pra cima ali do sorondo, trouxe pro pé direito, rolou, a bola vai passando pra chegada do Eduardo, dominou, caprichou, batida, bola explode em cima do índio. Aí o Sobis disputou a bola, ganhou na primeira ali, mas já se recuperou o Eduardo, olha que bola perigosa, tocou mal por dentro o Leandro Damião, a batida, meteu pra fora, pegou muito embaixo. Outra vez, sai mal o time do Vitória, depois de ter dominado a jogada ali pela direita, na hora de recuar, deu de graça pro Damião, hein? Olha a bola cobrada ali pro Rafael, Sobis arriscou direto, Viáfara chegou cutucar essa bola pra fora, Sobis arriscou, e o Viáfara pra não ficar naquela, não, acho que vai fora, deu uma encostada na boca, eu acho até que ia fora, o goleiro não pode achar, né? Eu posso porque eu não tomo o gol. E a arrancada do Júnior lá pelo lado esquerdo, vai passando pra dentro o Dário Henrique, Júnior vai carregando, encarou, bateu cruzado em cima do Renan. Índio tenta tirar, mas a bola fica por ali, completa de qualquer maneira o Wilson Matias. Uma boa chegada do Vitória, que já serviu pra levantar o torcedor aqui no Barradão, mas olha o contra-ataque do Inter, o Kleber Abad, deu uma falta ali do Leandro Damião. Uma solada, né? Olha só o lance anterior de novo, ó, pancada do Júnior. Outra vez o Júnior. Impressionado ali pelo Sorondo, tenta trazer, proteger, de novo tá dentro da grande área, rolou por dentro, o Elkerson tá de costa, Júnior a batida, pra fora! Que chance, talvez a melhor do jogo. Jogada que ele próprio começou, que o Elkerson protegeu ali dentro da grande área, né, e devolveu. E aí o Júnior de frente, pegou mal, acabou errando o alvo, a grande chance do Júnior, o Vitória não conseguiu concretizar, você tá revendo. Ganhou de novo o Bida, vai embora. Tem Júnior e tem Henrique mais na frente, bola pro Henrique, vai pra dentro o Dário, vem o gol. O goleiro, a batida, Renan faz a defesa. Outra vez a arrancada do Vitória, a chegada do Henrique. Insiste o Vitória lá pelo lado esquerdo, vem o lançamento pra dentro da área, subiu o Júnior, pra fora! Molino, em quase 10 minutos o Vitória já teve pelo menos 3, 4 grandes momentos pra abrir o placar. E aquele cenário de domínio do Internacional se inverteu completamente, né, meu? O time do Internacional já não acerta mais passe, não acerta mais contra-ataque. O meio campo que antes fluía com facilidade, chegava à frente tocando, já não consegue mais ter bola pra isso. Já retoma ali o Juliano, rola a bola com o Gleitson, este é o Kleber, do Kleber pro Juliano, que já aparece aqui na esquerda, puxou pro pé direito. Linda a fita, trouxe pra dentro da área, bateu cruzado, sobe Egídio pra fazer o corte. Sai o lançamento lá pra dentro da área, subiu o Sorondo, aliviou, toque de cabeça de volta pra área, Kleber Pereira tocou, a bola vai passando. O Wallace ainda tentou alcançar ali, mas ela ficou pro Renan. Enquanto você já via ali o Adailton sendo chamado no banco do Vitória, olha a bola pra entrada da área, Rafael Sobbs, tocou pro Damião, tirou a zaga, voltou pro Andrezinho, a batida, Viáfara! Andrezinho colocou, né, com a certeza de que acharia o gol lá no cantinho. Viáfara fez uma grande defesa, o Vitória responde, Henrique pra dentro da área, a bola vai passando, tira o zagueiro, o Zney conserta, tira Sorondo! E a torcida do Vitória, atrás do gol, fica reclamando um pênalti ali, dizendo que o jogador do Inter botou a mão na bola, hein? Olha o lance do Andrezinho, ó, grande defesa do Viáfara, até porque tinha vários jogadores à frente dele ali. Outra vez o Renan despacha aqui pro ataque, subiu o Damião, deu uma casquinha na bola, a bola sobrou pro Marquinhos, fez o corte, rolou pro Damião, uma batida pra fora! Leandro Damião teve o que poderia ser a bola do jogo, hein? No lançamento do Renan, ele deu uma casquinha na bola, vai tentar chegar lá no fundo, voltou com o Andrezinho, rolou na entrada a Dária, olha o Derwey, cabe o tiro, vem a batida, foi bloqueado ali pelo Bida. Apita, Kleber Wellington, Abade, fim de jogo no Barradão! Zero para o Vitória, zero também para o Internacional.